Beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, como faz para você criar um videozinho aí para editar, criar de forma automática, usando a inteligência artificial. Esse é o vídeo e eu vou mostrar para você a partir de agora. Vamos lá. Antes de ir para a tela, eu vou mostrar para você o passo a passo, como fazer, o que utilizar também para isso. Eu quero te convidar a se inscrever, tá? Clica ali no botãozinho se inscrever logo abaixo, te inscreve, não custa nada. E assim você vai receber todo dia vídeos novos aqui para aprender muitas coisas legais, tá? Vamos lá para a tela então, mostrar para você como é que faz aí, para você editar aí seus vídeos. Para isso você vai usar, você clica aí, esse programinha aqui, ClipChamp, tá? Baixa aí no Google. Se você for no Google, vai encontrar facilmente colocando lá ClipChamp, esse nome aqui. Ou se você tem essa loja aqui, essa aqui, Microsoft Store, se você tiver, vai ali, coloca o nome do ClipChamp, vai achar facilzinho ali. Para isso você vai só clicar aqui, Criar um vídeo com IA, Inteligência Artificial. Aqui você vai dar um nome para o vídeo, pessoal. Teste, por exemplo. Você vai colocar aqui outros, né? Se acaso nenhuma dessas, desses tipos de vídeos se encaixem para você, você vai colocar aqui, Instagram, o que for. Por exemplo, aqui, ó, vídeo para o YouTube. Aqui você vai adicionar imagens, vídeos, filmes, pode adicionar um vídeo, um filme, qualquer outra coisa. Vou adicionar esse vídeozinho aqui, por exemplo. Tá? E clico em Iniciar. Aqui o pessoal vai carregar e você vai escolher um formato de vídeo que você quer. Ó, Vibrante, por exemplo. É, um dinâmico. Ó, dinâmico. Clica aqui em Avançar. Aqui você simplesmente escolhe. Paisagem. Clicou Avançar, escolheu aqui, ó. Avançar novamente. Clica em Exportar. E é assim que vai ficar o vídeo, ó, pessoal. Ali, ó. Olá, olá, pessoal. Eu não vou deixar rodar porque tem imagens aqui, vídeo, é música, né? No fundo. Mas é assim que vai ficar o vídeo, pessoal. Eu não deixei rodar o vídeo ali com a música porque músicas tem direitos autorais. Não dá para deixar rodando aqui. Mas, clicou ali, pessoal, em Avançar, Finalizar. Pronto, pessoal. Vai começar o teu vídeo a rodar. E ele já vai finalizar, na verdade, o teu vídeo, tá? De forma bem simples e prática aí para você fazer, tá ok? Utilize aí, faça seus testes. Que você com certeza vai conseguir utilizar essa ferramenta aí, tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho